O Número de vítimas de bebidas alcoólicas adulteradas na Índia sobe para mais de 150. No início de fevereiro de 2019, 99 pessoas morreram em um fim de semana vítimas de bebidas alcoólicas adulteradas. Muitas outras foram hospitalizadas em uma região entre os estados, no norte, a 150 km da capital Nova Delhi. A polícia iniciou, na ocasião, uma grande operação contra os produtos clandestinos. Centenas de dianos pobres morrem a cada ano vítimas de consumo de bebidas adulteradas. Os contrabandistas misturam com frequência água, metanol e etanol para a produção da bebida. Dos 5 bilhões de litros de bebidas alcoólicas consumidas por ano na Índia, quase 40% são produzidas ilegalmente, segundo a Internacional Spirits and Wine, Associations of India. Vários estados indianos proibiram a venda de bebida alcoólica ou anunciaram a intenção de adotar a medida. As vozes mais críticas a esse tipo de veto afirmam que isso vai apenas aumentar a produção e a venda de álcool clandestino. A notícia publicada na imprensa mundial revelou a produção clandestina de bebidas alcoólicas na Índia. A morte de indianos que consumiram essas bebidas ocorre por quê? Galera, essa questão dá um texto muito grande aí, mas nem precisava muito disso. A gente só precisava do conhecimento prévio de que o metanol adicionado à mistura é largamente utilizado como solvente industrial e é altamente tóxico. Pronto, nossa resposta é essa, letra A. A gente só precisava saber que o metanol é um álcool altamente tóxico. E o que acontece? Por que a gente não pode pegar o álcool que a gente compra no posto de gasolina e colocar, por exemplo, em algumas misturas de alimentos, alguma coisa? Porque o álcool do posto tem uma quantidade de metanol. O álcool do posto é altamente tóxico. Por quê? Porque ele não é etanol puro. Ele tem no meio do etanol ali que a gente compra uma quantidade de metanol, o que torna ele o quê? Impróprio para o consumo. E tem algumas bebidas clandestinas feitas aqui no Brasil que fazem isso também, igual acontece na Índia. Pega esse álcool de posto, dilui ele, mistura com água para ficar mais barato ainda, para ficar uma produção mais barata. E coloca corantes ali para vender como se fosse uma bebida original. Eles colocam em frascos semelhantes a originais ou até originais, mas vendem de forma adulterada ali. E isso é altamente nocivo à saúde. Por quê? Porque o metanol presente no álcool de posto, ele é nocivo, ele é tóxico. Beleza? A resposta nossa é essa aqui. A gente tem que saber que o metanol causa mal à saúde. Tudo bem? Beleza? É isso. Abraço. Vejo vocês até mais.